No início do programa, eu estava falando sobre o reajuste do salário do governador e de secretários e por aí vai. Isso, gente, é uma cadeia, é um efeito dominó, né? É como se você colocasse assim o dominó em fileira e aí você pôr o dedinho, né? Então, veio o aumento do salário do governador, dos secretários, o anúncio do aumento do salário na educação e agora a segurança pública começa também a pedir um reajuste significativo. Daqui a pouco as outras categorias. Aí o Estado vai ter dinheiro porque tem um limite também, tem um limite. Às vezes tem pessoas que acham que o município, o Estado, o governo federal tem dinheiro e esse bolso tem fundo. E tem. Existe uma arrecadação. Tem que existir um planejamento. O que acontece no Brasil, lamentavelmente, é que a gente não tem um planejamento, não tem uma continuidade. Isso acontece em prefeituras, isso acontece nos estados e acontece no governo federal. Quantas vezes, quando muda de poder ou muda o nome do governante, muda o nome dos programas, muitas vezes tira o dinheiro de um lugar e coloca no outro, muitas vezes falta recursos, aquele projeto que existia no governo anterior não tem continuidade. Quem é que paga o pato? Estadão. Recentemente eu falei que tem várias escolas no Estado, essas escolas que não foram concluídas as suas reformas. Então é preciso ter uma continuidade. O que está dando certo no governo anterior tem que continuar. É aquilo que eu falo de política de Estado. Independente de quem seja o presidente, o governador, o prefeito, é preciso continuar aquilo que está dando certo. É evidente que cada um tem sua personalidade, vai implantar as suas ideias. Isso é normal, isso é natural, na nossa vida é assim. Mas você não pode tirar as diretrizes, principalmente na área de segurança pública, na área de educação, na área de saúde, de programas sociais. São essenciais, são fundamentais para você melhorar a qualidade de vida das pessoas, para que as pessoas tenham mais saúde, mais educação, mais segurança, para que as pessoas possam ter mais bem-estar e qualidade de vida. Então é preciso ter projetos, mas é preciso ter continuidade, independente se foi opulsão ou situação, partido A ou partido B. Então se a gente quer ser uma nação grande, se a gente quer ser um país que tenha peso, que tenha influência, nós temos que investir nos indivíduos, nós temos que investir nos cidadãos, nós temos que exercer cidadania. Se nós não investirmos em saúde, em educação, em segurança pública, se nós não proporcionarmos qualidade de vida para as nossas crianças, para as pessoas da boa idade, que estão cada vez mais vivendo mais, nós não vamos ter um país que a gente possa se orgulhar. Não adianta apenas beijar a bandeira do Brasil, é importante que o Brasil beije cada brasileiro e dê condição para que o brasileiro possa viver com dignidade. O resto, ó, é ó. Will Nunes, mexeu com você, mexeu comigo. Poder da Notícia. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.